não tinha mais onde morar aí eu tive uma experiência hilária que eu aprendi com os pessoal da rua a cozinhar no álcool, álcool de posto na latinha de cerveja cortada pôr dois tijolos isso eu fiz no quartel cara, é uma coisa hilária, eu queria muito servir o quartel mas só que foi dispensado o ano de 74 excesso de contingente eu tentei de todos os jeitos na possibilidade mas aí eu vi uma oportunidade pra minha vida através do estudo que é outra coisa que eu não citei ainda pois é, eu percebo que você tem uma certa habilidade diferenciada com as palavras o jeito que você fala você usa palavras assim que são um pouco com todo respeito diferenciadas pra uma pessoa em situação de rua como é que, de onde vem? você estudou? por que você é o maestro das palavras? não sou, você é louco vou me deixar com vergonha, eu sou um cara tímido vergonhoso, mas eu consigo sobressair em uma instância assim, muito rápido pra dar um espírito da coisa, sabe? cara, em Chique Chique eu estudei na escola Assembleia de Deus até a quarta e na onde eu morava, naquela época a plantação, a caça e a pesca só era possível estudar até a quarta depois de 89 de ano, em 1989 que nossa família foi para São Paulo daí eu tive a oportunidade de estudar a escola Dom Paulo Rolim Loureiro isso é... a memória dele é ruim, isso pode... da MTS é minha vida, pô, escola do primeiro grau na época e daí que eu vi a importância do exército que eu vi uma oportunidade sendo orientado pelos meus professores parabéns pra eles aí eu estudei até a sexta primeiro aí casei, tinha que fazer hora extra, leite da neném e aí eu... mas tu lê muito? tu leu muito durante a tua vida? eu vou chegar aí aí quando eu disse você, eu procurei estudar de novo aí eu tava no primeiro ano aí veio esse negócio, boom, do Enseja aí eu fiz o Enseja em 2007 tema da redação, globalização aí eu passei, foi ótimo mas eu consegui perder meu certificado já tentei rever, vou ter que... por isso que eu continuo estudando lá onde em Planaltina eu estudo e meu certificado do D. Paulo Rolim Loureiro está lá eu voltei a estudar aonde eu chego que eu ficar três meses em uma casa de apoio no DF eu já estudei em duas casas pro lado da Ceilândia que é onde eu conheci essa pessoa maravilhosa ah, tu também é do DF maravilhosa que mudou a minha vida cara, Deus esse cara é a extensão do amor de Deus igual a vocês igual a vocês obrigado, cara pela oportunidade respondendo agora a sua prerrogativa eu sou amante da literatura eu hoje tenho dificuldade pra pra estudar não lembro acho que em Nova Visão já fez o meu óculos se é isso mesmo o nome parabéns porque as pessoas precisam de apoio e aí Deus prepara pessoas humanas a terem condições parece que Deus dá condições exatamente para pessoas que tem a capacidade de ajudar outros seres isso é maravilhoso eu louvo a Deus por isso igualmente os anjos está escrito na palavra que os anjos louvam a Deus pela inteligência dada ao homem na terra em sua capacidade então na verdade os anjos são através de vocês das suas vidas você talvez é um anjo não sabe mas você é pense nisso cara, olha sendo amante da literatura quando eu não tinha deficiência visual eu tive a oportunidade de ler Don Quixote mil páginas um livro gigante pesado Miguel de Cervantes Sancho Pan esse é o cavaleiro escudante maravilhoso você dá muita risada cara hilário demais a viagem olha eu já pus meu dente olha que maravilha esse dente aí caiu com porrada? não esse dente meu pai mandou arrancar ele nasceu torto e aí cara eu tinha nove anos foi uma experiência triste que eu tive cara depois de anestesia anestesia o cara não está doendo está doendo anestesia está doendo está doendo terceira vez que eu falei um segurou a cadeira o meu ombro outro a cabeça e outro rodou o boticão acho que o nome é esse boticão não sei como é que falou e arrancou sangue frio hoje eu vi o negócio rasgando assim que eu sentia e eu via cara o osso desvencilhando das fibras sabe nervosa cara olha Mundo de Sofia se você nunca leu leia que triste Mundo de Sofia 500 páginas leia maravilhoso aproveita no gancho do